Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da deputada Ana Perugini, debater o tema tráfico de pessoas realmente é muito importante. A Defensoria Pública da União tem um grupo de trabalho temático em tráfico de pessoas desde o ano de 2014, exatamente para potencializar e enfatizar da Defensoria Pública a importância tanto do combate como da prevenção e do acolhimento da vítima. Pois bem, quando se fala em tráfico, nós temos um dos maiores desafios, acho que para mim é o maior desafio em matéria de tráfico de pessoas. Qual seria? É o auto-reconhecimento da vítima, é a invisibilidade. Então, muitas vezes, a maior parte dos casos, a vítima sequer conhece ou está consciente de que está sendo objeto de um crime. Isso é muito comum no tráfico internacional, que meninas, adolescentes, vão para o exterior, com destino geralmente à Europa, Europa Central, Estados Unidos, com a pretensão ou com a ilusão de que ali vão desempenhar atividades de carreira de modelo, os meninos vão participar, vão ser jogadores de futebol. Então, há essa ilusão, muitas vezes, por desconhecimento e até por uma vulnerabilidade de toda a família e todo o contexto socioeconômico em que está inserida essa vítima. Pois bem, então, esse é um dos nossos maiores desafios. É o auto-reconhecimento, a vítima se reconhecer, ter consciência de que está num processo de cooptação para tráfico e aí poder reagir. E a invisibilidade, porque muitas vezes, seja a defensoria pública, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, só tomam conhecimento dessas situações, seja quando há algum problema migratório, há algum problema, uma comunicação da Interpol ou até mesmo investigação a grupos de trabalho, uma rede de enfrentamento em que há investigações para definir as redes e tentar coibir o crescimento das redes de tráfico. Então, só nesse momento em que já há um processo de cooptação, já há um grave comprometimento da liberdade dessas pessoas, da capacidade de autodeterminação em que os órgãos públicos têm atuado. Pois bem, e para combater o tráfico, como fazer? Porque a pergunta desta audiência pública é como combater o crime? Como combater? Pois bem, combater o crime é enfrentar as suas causas. Nós vimos aí os palestrantes anteriores citando algumas modalidades de tráfico e citando a questão social, a vulnerabilidade. Pois bem, nós temos aqui, eu elenquei umas causas que são mais comuns, que geram ou que fomentam que aquela pessoa busque uma melhor condição de vida e aí ela seja alvo desses grupos de tráfico de pessoas. O acirramento da crise econômica, a vulnerabilidade social, o IPEA divulgou agora, na semana passada, o Estúdio de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele divulgou um atlas da vulnerabilidade social no Brasil e criou o índice, o IVS. E o índice, o IPEA na conclusão, a conclusão desse estudo de vulnerabilidade, qual é? O estado com maior vulnerabilidade social é o estado do Maranhão, seguido de outros estados da região norte e nordeste. E o estado com menor vulnerabilidade social são estados do sul e sudeste. O estado aqui com melhor índice de vulnerabilidade é o estado de Santa Catarina. Do ano 2000 ao ano de 2014, em que essa pesquisa é acompanhada pelo IPEA, houve uma redução das desigualdades sociais no Brasil. Talvez até mesmo em razão das políticas de distribuição de renda, que é do conhecimento de todos nós. Em 2014, essa tendência de redução da vulnerabilidade social, ela ficou paralisada. Na verdade, em 2014, nós tivemos um aumento de 2%, o que coincide com a crise econômica mundial, que também acabou assolando o Brasil. Então, a vulnerabilidade social aí é uma que está em alta, a conclusão da IPEA é que a vulnerabilidade no Brasil está em alta. Nós estamos regredindo em políticas de igualdade social e distribuição de renda. Foi divulgado agora no dia 23 de agosto. Essa é uma das causas identificadas que fomentam o tráfico. A desigualdade no acesso a bens e serviços, como educação, moradia, infraestrutura básica. Então, muitas vítimas, elas vêm, sim, muitas de famílias hipossuficientes. Mas isso não quer dizer que o tráfico, que as vítimas de tráfico, elas se resumem a famílias necessitadas. Não. Então, hoje, todos podem ser alvo de tráfico de pessoas, ser vítima de tráfico de pessoas, exatamente porque muitas vezes são enganados naquela ilusão de melhorar de vida, de ter um emprego melhor, geralmente fora do país, ou quem está na região norte, nordeste, quer vir ao sudeste pela melhor capacidade, a melhor facilidade de obter emprego. Além disso, aceitação social. Aceitação social, nos casos travestis e transexuais. Eu faço, inclusive, o meu projeto, a minha pesquisa em doutorado, que eu faço na Espanha, é sobre transexuais, sobre a questão da vitimização dos transexuais no tráfico de pessoas. E uma das causas, uma das discussões que eu identifiquei na pesquisa é a aceitação social. Muitas vezes eles saem do Brasil em busca de uma aceitação na Espanha, na Itália, até mesmo pelo preconceito de gênero que está envolvido nessa situação. Também é um dos requisitos de causas. Conflitos armados e conflitos civis também são causas de êxodo da população. E a população, como acontece na Síria, agora, recentemente, a crise econômica na Venezuela, no Senegal, a guerra civil no Senegal, faz com que as pessoas busquem outros países, melhor condição de vida e até mesmo para garantir a sua sobrevivência. E a partir daí gera-se uma vulnerabilidade e essas pessoas ficam sendo alvos, vão ser alvos das redes de crime, criminosos, que vão fazer a cooptação e utilizar e comercializar essas pessoas. E, por fim, os desastres ambientais também fazem parte da necessidade de mobilização, de mobilização geográfica, mobilidade geográfica, que é o tráfego, ele está voltado, sim, a mobilidade, tanto o tráfego interno como o externo, há envolvido aí um critério de mobilidade. Muitas das vezes, o problema do tráfego não é enfrentado ou as próprias autoridades não conseguem identificar o que é tráfego, exatamente porque confundem com problemas migratórios, com crises migratórias. Pois bem, a nossa legislação é uma legislação com foco na repressão, nós temos instituições voltadas à repressão, já vem aí todo o protocolo de Palermo de 2000 que foi integrado no nosso sistema interno de normas, nosso ordenamento jurídico, mas o foco desse sistema, dessa legislação, ela é o foco na repressão. E não se pensa em prevenção, em conscientização, para combater esse maior desafio que é o da invisibilidade, do autorreconhecimento da capacidade, da qualidade de vítima. E, então, neste caso, nós tivemos um avanço interessante com a lei 13.344, que foi sancionada no ano passado, no outubro do ano passado. E essa lei, ela vem trazer alguns contornos, inclusive, para o trabalho da Defensoria Pública, porque a Defensoria, ela tem por objetivo prestar assistência jurídica para, e por suficientes, pessoas necessitadas, econômicas e também para grupos socialmente vulneráveis que dependem ou que demandam proteção especial do Estado. Pois bem, e nesse sentido, a Defensoria tem atuado. A Defensoria tem atuado tanto num plano judicial, judiciário, como num plano extrajudicial. E aí vem o foco, com o foco na vítima. Então, são duas maneiras de atuação, dois objetivos institucionais que nós, no Grupo de Trabalho de Frentamento ao Tráfico de Pessoas e a Defensoria Pública da União, idealizamos e estamos aí envolvidos. Que o primeiro item é a conscientização de direitos. Então, é importante que as pessoas saibam a existência desse crime, a existência dessa situação de tráfico e que qualquer um de nós, independentemente da classe social, pode ser, sim, vítima. E segundo, já é um segundo viés de atuação, seria o acolhimento e a regularização migratória socioeconômica e a defesa penal. Então, nós temos um primeiro foco de prevenção e conscientização e um segundo foco que é voltado ao acolhimento da vítima, porque muitas vítimas que procuram a Defensoria da Pública da União são estrangeiras. Então, aí nós temos a regularização migratória desses estrangeiros. A Lei 13.344, ela autoriza que aquelas vítimas estrangeiras permaneçam no território nacional a partir do período de residência ou visto de permanência. Pois bem, o nosso GT, atualmente, ele está trabalhando em três projetos. O primeiro projeto é o curso de capacitação. Nós estamos com uma parceria com a UNODC, que é o escritório da ONU para drogas e crime, o UNODC, estamos com uma parceria e vamos fazer a capacitação de agentes, tanto agentes públicos como sociedade civil. Eu acho que é importante que as pessoas se conscientizem e que possamos qualificar e formar pessoas para dar maior publicidade, maior informação, levar para mais pessoas essa situação do tráfico. O segundo projeto é um projeto de atuação em Roraima, no estado de Roraima, dos venezuelanos. Nós identificamos nessa questão migratória, porque nós estamos recebendo muitos imigrantes venezuelanos, nós já percebemos alguns casos de tráfico, de rotas de tráfico com origem na Venezuela, com destino à Amazonas, porque o projeto, a questão da imigração na Venezuela, ela começa no estado de Roraima. Eles começam a chegar pelo Pacaraima, que é a cidade de fronteira com a Venezuela, e essas pessoas estão se deslocando para a Boa Vista e agora seguindo em direção a Manaus. E já há um caso também, já há rotas mapeadas em parceria com a Polícia Federal, entre a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Polícia Federal, rotas de tráfico de venezuelanos com direção ao Brasil e para exploração sexual, inclusive de crianças menores. Venezuelanos foram, no mês de julho, foi feita aí uma atuação da Defensoria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e conseguiu desmantelar uma rede de prostituição em Boa Vista. O terceiro é um projeto da Defensoria, é um projeto, é uma parceria com a Infraero e com algumas concessionárias. Agora, no início desse mês de agosto, a Defensoria Pública da União lançou um vídeo institucional que vai ser reproduzido nos aeroportos. Nos portos e aeroportos, estamos tentando agora uma parceria com as associações de empresas aéreas para que se possa passar, para que se possa reproduzir esse vídeo institucional nos aviões, para tentar impedir que aquela pessoa saiba que está em viagem internacional, ela saiba que está sendo vítima de tráfico de pessoas. Então, a gente fez, foi feito um vídeo institucional muito curto para dar algumas dicas, até que a pessoa se familiarize com a situação de tráfico. Pois bem, uma segunda atuação é o Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo. O trabalho escravo é uma das modalidades de trabalho de tráfico de pessoas. O Grupo Móvel de Fiscalização é do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele também é uma parceria do Ministério do Trabalho, Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Ministério Federal, Polícias Federal e Rodoviária Federal, que vão aos estados do Norte e Nordeste, geralmente, e vão atrás de apurar denúncias e resgatar trabalhadores em situação de escravidão. E o fato que assustou muito a Defensoria recentemente foi o orçamento desse grupo de trabalho, ele foi cortado. Então, inclusive, parece que houve até uma audiência pública, acredito que no Senado, recentemente, para discutir o corte e a Defensoria Pública vê como muito pesar que o governo, o Ministério do Trabalho, tenha cortado o orçamento de uma área tão importante, que é a área, esse grupo tem desempenhado, tem resgatado trabalhadores, tanto no Norte, até mesmo, como citado aí pela jornalista Priscila Siqueira, nós temos vários casos de confecções em São Paulo, de latino-americanos que são explorados, de asiáticos que são explorados em São Paulo, dentro, na capital. E, muitas vezes, nós não pensamos, ah, mas trabalho escravo, trabalho forçado, isso aí é canavial, é plantação, isso é Norte, Nordeste, é carvão, coleta de carvão, isso não está na nossa realidade Sul-Sudeste, não, está sim, está, faz parte da nossa realidade. Também nós temos uma atuação em rede, a Defensoria participou da elaboração do primeiro plano nacional e do segundo plano nacional de combate ao tráfico de pessoas, nós estamos agora, junto com o Ministério da Justiça e outros órgãos, o plano para idealizar, elaborar as novas diretrizes do terceiro plano nacional, aí vem um pedido da Defensoria Pública para o Parlamento, que interceda junto ao Ministério da Justiça, porque nós temos, o Ministério da Justiça hoje, ele faz a coordenação da Política Nacional de Tráfico de Pessoas, mas nós temos visto que, só esse ano, a direção dessa coordenação nacional, ela foi mudada três vezes e isso acaba comprometendo a atuação em rede, por quê? Porque nós sabemos que vários órgãos públicos, várias instituições e ONGs, elas têm inúmeros projetos de atuação, muitas vezes nós perdemos o contato, poderíamos potencializar essa atuação se houvesse uma maior articulação entre os fatores no tráfico, eu acho que o importante é isso, é também que nós possamos, todos nós, agentes públicos, privados, que nós, por sociedade civil, que possamos trabalhar em rede, isso é uma das nossas maiores necessidades e isso poderia potencializar o combate no Brasil. no Brasil. Pois bem, nós temos também a Defensoria, ela fez uma parceria, como eu disse, com a UNODC, que vai, convidou a Defensoria a participar do GLOECT, o GLOECT é a ação global de combate pessoas, financiado pela União Europeia, pela União Europeia, e a União Europeia está investindo em projetos na América Latina que tem o objetivo, conscientizar, que tem o objetivo combater rotas de tráfego, tanto interno como internacional. Pois bem, no mês de maio, em Viena, foi lançado o relatório global do tráfico de pessoas. E esse relatório, ele é bem categórico em dizer que o país, os países de destino estão situados na Europa Central. Então, a Europa hoje ainda permanece como o maior ponto de atração dessas vítimas, dessas redes. E, em seguida, vem Estados Unidos, em Terceiro Oriente Médio, com o Norte da África. Em 2014, 54% dos casos mundiais de tráfico de pessoas foram para fins de exploração sexual. Exploração sexual, hoje, ainda é uma das modalidades mais rentáveis em que se tratando de tráfico de pessoas e de maior incidência. 38% para trabalhos forçados e 8% para outras modalidades. E aí, essas outras modalidades, alguns dos palestrantes já se referiam às modalidades de tráfico, eu só vou fazer uma referência rápida. Exploração sexual, trabalho forçado, remoção de órgãos. Remoção de órgãos é muito comum, infelizmente, em países da África e da Ásia. Comércio de crianças, venda de crianças também é muito comum na África, no Brasil, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Recrutamento de crianças para fazerem parte de milícias, de grupos armados, também é uma hipótese de tráfico de pessoas. Isso é muito comum na África Central e no Oriente Médio. A mendicância, que também foi referida aqui, é uma das modalidades de tráfico. O casamento forçado, e aí vem uma situação que acontece nos países muçulmanos da África, que é a mutilação genital feminina, que se estima que 3 milhões de meninas por ano sejam vítimas de mutilação genital, que é, sim, uma forma de tráfico de pessoas. O conceito de tráfico é um conceito muito amplo. Acho que não cabe a nós aqui reduzir esse conceito sob pena de deixar pessoas sem uma proteção, tanto no âmbito, tanto do ponto de vista legislativo, positivo, das normas de direito, como também do ponto de vista do acolhimento, porque não é só o acolhimento à vítima, não é só o atendimento jurídico, mas sim também o atendimento psicológico, saúde, questão de emprego, a readaptação. No caso dos imigrantes, há também a barreira da língua, do idioma, o idioma também é uma das causas que geram a vulnerabilidade social. Pois bem, 51% das mulheres, são 51% dos casos de tráfico, de acordo com o relatório global do Gloact, envolvem mulheres. Então, hoje, 51% das vítimas são mulheres. 20%, além dessas mulheres, mais 20% são meninas. 21% o homem e 8% meninos. Então, a gente vê que o sexo feminino, o gênero feminino, ele é sim o alvo, talvez até pela situação de maior fragilidade que uma sociedade, sim, que uma sociedade geralmente com o marxista impõe às mulheres. Essa fragilidade que, na verdade, não existe, mas que nós temos toda uma carga cultural que leva à ideia de que a mulher é fragilizada, essa situação de fragilidade, até mesmo pelo encargo cultural, machista e patriarcal da nossa sociedade. Um dado interessante do Gloact é que 64% das vítimas na África subsaariana são crianças. Então, na África subsaariana, 64% são crianças. Não são os adultos, mas sim são crianças. E também na América Central e Caribe, 62% das vítimas de tráfico de pessoas, de tráfico interno na América Central e Caribe, são crianças. Pois bem, nós vimos aqui, atenção, acolhimento. Como fazer o acolhimento à vítima? O papel da Defensoria Pública. Pois bem, o nosso papel é a prevenção, como eu disse, a conscientização, a revitimização. Nós tivemos um caso que foi atendido pela Defensoria do Rio de Janeiro, a DPU de Rio de Janeiro, um caso em que a menina, ela foi, ela saiu do Estado do Norte, foi para o Rio de Janeiro, com a ideia de que iria fazer, iria trabalhar num projeto no Rio de Janeiro e, posteriormente, iria para a Europa. Essa menina, ela veio para o Rio de Janeiro, passaram um pouco mais de uma semana, ela foi obrigada a fazer relações, manter relações sexuais, foi explorada sexualmente, foi drogada, ela teve que engolir papelotes de cocaína e embarcaram ela num voo com direção, acho que Amsterdã, Europa, e ela foi apreendida, ela foi presa pela Polícia Federal e indiciada por tráfico internacional de drogas. E aí, essa visão, a Defensoria, nesse contato, a Defensora Pública Federal, a doutora Patrícia, lá no Rio de Janeiro, ela teve o contato, a carceragem feminina, verificou a situação e percebeu que essa menina, ela não era uma autora de crime de tráfico internacional, como mula, mas sim uma vítima de tráfico de pessoas, como foi referido aqui há pouco tempo, muitas vezes, essas vítimas, elas são obrigadas a praticar outros crimes para se manter, então há necessidade de autodeterminação e, agora, essa semana, saiu uma decisão da Justiça Federal, uma decisão de absorção dessa menina do tráfico, da alegação de tráfico internacional de drogas. Então, ficou reconhecida a sua condição de vítima. Porque, hoje, até mesmo para as autoridades públicas, é necessário, também, essa conscientização para poder saber, ou essa capacitação para que a gente possa saber e tratar a vítima, exatamente para evitar o quê? A revitimização nos processos judiciais, nos processos administrativos. A assistência jurídica, também, nós temos, como eu já tinha falado, a regularização migratória, a defesa mundial, o acesso ao emprego e serviços de saúde e o atendimento humanizado e a preservação da identidade. Pois bem, então, esse é o panorama da defensoria pública. O nosso foco é, o foco do nosso grupo de trabalho é na prevenção e, também, no acolhimento da vítima. Porque repressão, nós já temos bastante repressão, nós temos órgãos bem articulados na repressão, mas temos ainda poucos envolvidos ou articulados em rede para o acolhimento da vítima. E é isso, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Estamos sempre em debate, é um tema muito importante. Vi que há muitos jovens aqui no plenário da comissão. Muitos, acho, parece que estudantes de direito. E fica aí essa dica. Vamos combater, mas combater a partir, também, da conscientização em direitos. Então, o tráfico é uma realidade, como eu disse, e não é uma realidade só da classe mais necessitada, mas sim uma realidade de todos nós.